Fala que era isso que eu vim e hoje a gente está na última, essa aqui é a última, eu não tinha mais vontade de se desse aqui, eu não sei o que bugou, aí não dá para postar o vídeo, aí não dá para postar de novo porque meu correio é bugado, aí não bugou. Fala que o que é? Fala que o que é? Fala que o que é? Fala que é isso, não dá para postar, não dá para postar. O que é isso? Ai! Ai! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Boa! Vamos subir aqui, vamos... Vamos subir aqui, vamos subir aqui... Caraca... Caraca... Esta é a fase final... A gente tem que sobreviver... Não sei... Vamos... Não, eu esqueci outra coisa... Não... O aprieto é a Skyland... Não é a coisa... Eu tenho que destruir... Tudo... Todo mundo... Ai, eu tenho mais espalda... Vamos abrir aí... É... É... Como é que... É um comprimento, ele tem que virar! É... É... E aí E aí E aí E aí E aí E aí A ver Eu tenho Obrigado E aí E aí E aí Corre, 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 corre Galera A gente terminou Pera aí, não vejo aqui não Pode andar pelo portal Você não vai cair Eu vou cair Parabéns, você conseguiu Conseguiu os poucos níveis Em breve Em breve os níveis serão adicionados Sistema de redstone Eu vou cair Eu vou cair Pô, dessa vez eu não vou cair mesmo não Que bloco invisível é esse Mas agora O vídeo não vai ficando por aqui Como assim, cara? O vídeo não vai ficando por aqui Tem um porém Esse mapa foi um mapa Foi um mapa bem difícil Isso, nós sabemos E você quase não sobreviveu Cara, como é que O que você vai fazer agora? Galera, eu vou fazer aquilo Eu vou pegar Guests 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 É aranha da caverna E Zumbi Zumbi zumbado Isso Isso é esponja Isso é esponja Só coisa aqui Só coisa aqui Aí Aí vem a grossa Vão Defe Vil Bom Quê Quê Caraca! 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 Não acredito que acabou! Eles arrancaram a minha madura! Por que eu tava tão fraco? Caraca! 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 O que é isso? Cara, como esse capacete tá vivo? Cara, a madura foi destroçada. Meu Deus do céu. Mas agora... Caraca, não fica de manhã. O vídeo vai ter muito por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu. Valeu. E... Valeu. E... Skydent, não se preocupem, vou trazer mais mapas.